Nem todo preenchimento fica roxo, mas é comum ficar e o preenchimento labial tem mais chance. É sim, na verdade o rosto de todo mundo é assimétrico, uns mais, outros menos. E com a harmonização a gente consegue melhorar isso. Não deixar 100% simétrico, mas melhorar. Até agora é só toxina. Falei toxina porque se falar aquela outra palavra é bó, não pode e o Instagram está bloqueando. Eu como paciente que já fui da toxina, na minha concepção o desconforto foi mínimo. Mas agora eu vou passar para quem já fez o preenchimento. Então gente, desconforto no caso dos preenchedores é um pouquinho maior por conta da densidade do produto, da forma de aplicação, mas como a gente faz sob anestesia local, o paciente não sente quase nada. Voltando aqui nas respostas, no preenchimento existe a hialuronidase, que a gente consegue remover todo o produto que foi aplicado, e o botox a gente precisa esperar o prazo, que seria de 3 a 5 meses para ele sair totalmente. O preenchimento mandibular tem uma duração de 12 a 18 meses. O que eu mais gosto de fazer é o preenchimento, porque a gente consegue ver o resultado na hora. A lipo de papada que a gente faz aqui na clínica é um procedimento não cirúrgico, minimamente invasivo, e a gente usa o produto ácido doxicólico, que ele degrada a célula de gordura. Eu faço assim, depende do local, mandíbula, sessão única, rinomodelação de 2 a 3 sessões, olheiras, 1 a 2 sessões. É possível sim, mas não no mesmo momento. Aqui na clínica a gente tem um dentista da nossa equipe que faz a bichectomia, eu faço o preenchimento mandibular, só que a gente faz em sessões separadas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho